Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje daremos continuidade nos nossos trabalhos. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Vamos para o calendário? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, estão aprendendo muito? Espero que sim. Então, vamos descobrir que dia é hoje? Hoje são 4 do mês de agosto do ano de 2021. Hoje é quarta-feira. Então, a data de hoje fica 4 de agosto de 2021. Um super beijos para todos e até mais! Após ver o vídeo do calendário, nós vamos registrar a data, que ficará no caderno dessa forma. Já está aí, 4 de agosto de 2021. O seu nome, o nome da professora, vai pular uma linha. A primeira atividade vai ser no livro de português, páginas 146 e 147. Depois, no caderno, sequência numérica. Nós vamos registrar os numerais. Vamos começar pela atividade do livro? Na página 146 do livro, nós vamos começar resolvendo algumas adivinhas. Na atividade número 6. Vamos ler juntos? Quando nós nascemos, o que que nossa família dá primeiramente para a criança? Isso, o nome. Então, vocês vão escrever a resposta aqui. Nome. A próxima. Uma casinha com duas janelas. Se olhar para ela, fica zarolha. Olha, o que que é? O que que são as janelas? São os olhos. E qual que é a casinha que a gente tem no rosto? Isso, o nariz. Então, você irá registrar a palavrinha nariz. Número 7. Observe as figuras e escreva os nomes que faltam. Noite já está escrito, nadador também e nota, que é o símbolo musical, né? Então, você irá escrever o nome deste desenho, o nome deste número e o nome deste outro desenho. Que todos eles começam com a letra N. Certo? Na outra página, página 147, você vai ter que usar tesoura e cola. E lá na página 265 também. Olha, recorte as figuras da página 265 e cole-as no quadro a seguir. De acordo com a sílaba inicial. Depois escreva o nome dessas figuras. Aqui, você vai ter que achar um desenho lá, que começa com NÁ. Aí você recorta o desenho, cola aqui e escreve a palavrinha aqui. Depois, outra palavra começa com NÉ. Recorta o desenho, cola aqui e escreve a palavrinha. Com NI. Recorta o desenho, cola e escreve a palavrinha. NÓ. Recorta o desenho, cola e escreve o nome. Recorta o desenho com NU e cola no último espaço e escreve o nome do desenho. A última atividade, ordene as sílabas e escreva o nome das figuras. Porque olha, tem uma figura de uma caneta, de uma janela, sino e de uma azeitona. Mas as sílabas estão todas bagunçadas. Você teria que organizar para a palavrinha ficar correta. E por último, pinte os quadrinhos que tem a sílaba N. Então, você vai olhar qual quadrinho que tem a sílaba N aqui. Vai pintar somente ele. Qual a sílaba que tem a letra N? Pinta somente ele. Nessa palavra, qual a sílaba? E nessa última palavra, também vai pintar somente a sílaba que tem a letrinha N. Então, você irá pintar. NÉ, NÉ, NÓ, NÁ. Certo? Aí, você vai lá na página 265 e vai encontrar essas gravuras aqui, ó. Para você colar lá na atividade. Certinho? Terminando, você tira a foto para enviar para a professora. E vamos lá para a atividade do caderno. Que são a escrita da sequência numérica, né? Vou passar um vídeo para vocês. Para a gente recordar a escrita, o traçado dos numerais. Agora, você vai vir aqui no caderno, logo abaixo aqui, e vai registrar os numerais. Sendo que tem que ter espaço para escrever um número do outro, sempre, tá bom? Você vai escrever até o numeral 20. E agora, nós vamos fazer aquele desafio novamente. Dar foto com o pai, tá bom? Vou propor para vocês a próxima atividade. A proposta para a atividade de hoje é a seguinte. Você irá gravar um vídeo ou um áudio, o que você achar melhor, que você ficar mais à vontade, contando uma experiência, uma história que você viveu com seu pai, tá bom? Com o papai ou com o vovô, com alguém que desenvolve o papel de pai na sua vida, tá bom? E fique com Deus. Eu espero as fotos e o áudio. E aguardo vocês para a próxima aula de quinta-feira. Beijos e até lá.